Essa mina é louca A gente sabe viver, conviver, tanto prazer, ametecer, amanhecer, eu e você, eu e você E eu gosto dela, ela é encantada, ela é minha cinderela, bem cruz e vielas fazem sua passarela, vagabundo que irá com a mina na favela Ela quer te ensinar certinho, passa tudinho, bem devagarinho, pede gostosinho, vem cá meu pretinho Desse jeito você me deixa louquinho Essa mina é louca, quando eu tô ao lado ela quer beijo na boca Se eu tô com frio ela tira minha roupa, louca Essa mina é louca Essa mina é louca Não importa o que seja na batalha, não porque está na batalha de bandeira Mas ela costuma bebedeira e música sertaneja Quando dança e me beija, sinto que ela me desiste a mais e mais E o louca deseja é muito mais do que mesmo Minha vida é ela quem faz A gente sabe viver, conviver Puntando prazer Aetecer, amanhecer, eu e você A gente sabe viver, conviver Puntando prazer Aetecer, amanhecer, eu e você Eu e você Essa mina é louca Quando eu tô ao lado ela quer beijo na boca Se eu tô com frio ela tira minha roupa Louca Essa mina é louca Essa mina é louca, quando eu tô bolado ela quer beijo na boca Se eu tô com frio ela tira minha roupa Louca, essa mina é louca Essa mina é louca, quando eu tô bolado ela quer beijo na boca Se eu tô com frio ela tira minha roupa Louca, essa mina é louca Essa mina é louca, quando eu tô bolado ela quer beijo na boca Se eu tô com frio ela tira minha roupa Louca, essa mina é louca Essa mina é louca